Fiz uma casinha de chocolate, beia por cima com um tomate, põe-lhe uma janela de regoçado e uma porta de pão torrado. Porto chupa-chupa na chaminé, a fazer de neve açúcar pilé. A minha casinha bem saborosa, comia o almoço, sou tão gulosa. A minha casinha bem saborosa, comia o almoço, sou tão gulosa. A minha casinha bem saborosa, comia o almoço, sou tão gulosa. A minha casinha bem saborosa, comia o almoço, sou tão gulosa. A minha casinha bem saborosa, comia o almoço, sou tão gulosa.